Esse ambiental dando geral no pessoal que pesca artesanalmente aqui na pedra Dando geral no barco do pessoal E os barquinhos aqui, a menos de 200 metros da praia Cercando, esperando a hora de cercar a sardinha É só escurecer que eles vão cercar Todos os barquinhos estão aqui, cercar a sardinha E a gente não pode levar uma dúzia de sardinha pra casa Aí tá certo, é desse jeito que tem que trabalhar Aqui, ó Só esperando pra arrear a rede